A ação da causa animal tem várias frentes durante todo o ano, castração, a busca de abrigos regulares, os abrigos que estão sendo instalados finalmente no município, agora tem coordenadoria municipal da causa animal, o vereador Júlio César acompanha conosco desde a origem, mas agora a gente está gravando aqui exatamente numa condição que todo ano é especial e merece atenção especial. A gente fala de ação preventiva em relação ao frio, garoinha, que é a temperatura tanto para o tutor quanto para os animais. Sem dúvida Nelson, o frio já começou. Eu estava há pouco conversando com a doutora Erika, que é a nova diretora do departamento de proteção animal, porque quando nós falamos em frio nós pensamos em pessoas, mas nós pensamos também nos animais que estão principalmente com as pessoas em situação de rua. Geralmente, o que a gente vem acompanhando nos anos que já se passaram são as ações feitas pelo município, que é a acolhida desses animais no Centro Pop, que eu faço questão de todos os anos, não fui lá ainda, não conversei com as assistentes sociais do Centro Pop para saber como que vai ser feito esse serviço, se vai repetir da mesma forma dos anos que já se passaram, ou se vai ser ampliado. Acredito que sim, porque no ano passado, nessa época fria, foi feito um trabalho fantástico pelo município e eu fiz questão de estar acompanhando, que é acolhendo esses animais junto com os seus donos. Agora, a gente fala do frio, dessa semana com frente fria, falando da tragédia do Rio Grande do Sul, a gente sente os efeitos aqui que não dependem da gente, tem logo o inverno na frente. Você comentou sobre uma questão fundamental na tribuna, que é ter essa conexão entre a Secretaria do Bem-Estar, a SEBS, com a coordenadoria da Secretaria do Meio Ambiente, que tem a área específica para a chamada busca ativa, não ficar esperando. Sem dúvida, eu me deparei com uma situação na semana passada, na verdade, o morador em situação de rua viu eu saindo do supermercado e me abordou. Ele falou, vereador, eu preciso de uma atenção para os meus animais. Ele em situação de rua, aqui próximo da Avenida Nações Unidas, e eu fui até lá para conversar com ele, com outras pessoas que estavam lá. Me deparei com diversos animais muito bem tratados, precisando de castração gratuita e uma, de outras assistências para as pessoas e para os animais. Então, já entrei em contato com a SEBS, já conversei com a doutora Érica, com a diretora do Departamento de Proteção Animal, para que essa conexão seja rápida e para que nós vamos a campo, para saber de fato o que está acontecendo, para adiantar também esse processo de castração desses animais, de atendimento para esses animais e para as famílias. Porque aí você tem o cadastro já para ver do ano passado quem permaneceu, quem está fixo aqui no município, por várias razões, infelizmente, não consegue sair da situação de rua, e pessoas novas, é muito volátil esse tipo de público. Sim, sem dúvida. E é um trabalho que dá para ser feito se você focar nessa situação, pegando esse cadastro que já existe, você faz um trabalho muito grande e que vai atender e vai levar a uma condição de vida diferente para essas pessoas e para os animais. Legenda Adriana Zanotto